Senhor, Tu me conheces Sabes tudo de mim Antes mesmo de eu traçar meus planos De todos já sabes o fim Eu não sou perfeito Bem longe disto estou Mas Tu me aceitas assim Do jeito que eu sou Tenho falhado tanto Mas não desiste Senhor, como Tu és Eu quero ser Os meus pecados perdoa Com Tua graça me ajuda Vem agora com Teu poder E me poder Só a todo meu ser Quero aprender A viver Mais perto da Tua cruz Para sempre Para sempre Recomecer E todo o passo que eu ler Quais Firme sempre na fé Para um dia Senhor A Tua paz 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 Senhor, como Tu és, eu quero ser Os meus pecados retornam Com Tua graça me ajuda Vem agora com o Teu poder E me muda Transforma todo o meu ser Quero aprender a viver Mais perto da Tua cruz Pra sempre permanecer E todo o passo que eu vei Mais firme sempre na fé Para um dia, Senhor A Tua face eu vei Senhor, ensina-me a viver Senhor, ensina-me a viver A Tua face eu vei Amém